O que é que andas a fazer? Onde é que arranjaste o dinheiro? O que é que os interessam? Eu sou feito, porra! Eu estava a tentar ajudar-te! Falar com a minha mãe! O que é essa? Mãe, vai para dentro! Eu faço oito anos, porra! Espera aí! Esqueceste as tuas coisas! Desaparece! És igual à tua mãe! E o que é que tu andavas a fazer na rua que não me dizeste? Foi o teu pai que me disse que deu... O teu pai morreu há três meses, mãe! Que maluquice de conversa é esta outra vez? Quanto a mim, estás sempre a prometer que vais deitar os meus sinos ao rio e eu vou te ir naquele pote! E depois, converso com quem? Rosa, a Rosa não pode estar sozinha! Já vê se lhe acontece alguma coisa! Como é que é? Então, posso ir para a vossa casa! Assim não fico sozinha! Vivemos sempre sem pedir licença Cantávamos cantigas proibidas Vencemos os apelos... Mas porquê que achas que vou seja onde for? Não me dizes? Preciso que me ajudes a fazer uma coisa! Anda! Mas em que mundo é que tu vives? Achas que as coisas acontecem assim só porque pedes com jeitinho? Anda! Estás maluca! Estás maluca! Também tu! A minha filha está sempre a dizer que eu sou maluca para tu! E louca! Posso chamar-te? Pato! O que é isto? É um amigo! Um amigo? Sim, na verdade, ele vive cá em casa! Somos roommates! Como agora se diz! Cabrão! Tu vais dar a boca à velha, não é? Por isso é que não queres que ninguém saiba! Tanta merda onde estava! Para onde é que o teu marido está a telefonar? Para a polícia! Para quem é que é vedecer? Não vai ligar coisa nenhuma! Vamos, vá! Não sei porquê continuas a insistir! Porquê é que me tratas bem? Porque é eu! Sabes porquê? Porque entre todos os terraços de Lisboa e do mundo foi o meu que tu escolheste! Já alguma vez estiveste namorada? Porquê é que eu preciso de uma namorada? Oh! Eu tenho tantinho! És tão disparatado!